E aí pessoal, beleza? Vamos aí gravar uma gameplay aí que é uma resposta a um desafio do canal Lan House FRP Games. É um desafio no jogo ESPN MLS Game Night, é um jogo de futebol da Konami para o Playstation 1 do ano 2000. É, eu tenho que jogar no nível de dificuldade mais difícil, que é o nível All Stars, uma partida de 10 minutos e tentar manter um saldo positivo aí de pelo menos um gol. Eu não espero, tá pessoal, conseguir essa facinha porque eu não jogo nada futebol, muito menos no nível mais difícil. É, eu parei de jogar futebol na época do Super Nintendo Mega Drive, né, com o Super, com o International Superstars Monster Deluxe. Aí do Play 1 eu não joguei mais futebol, então eu tô totalmente por fora, cara, de como que joga esse jogo assim de futebol. Não sei nada mesmo, então eu já espero ir de mal a pior. Mas vamos tentar cumprir o desafio, né? Vamos tentar cumprir o desafio, vamos tentar cumprir o desafio, vamos tentar cumprir o jogo assim de futebol, né, com o tempo chuvoso, 10 minutos e o nível é o All Stars. Beleza. Estádio, vamos jogar em Dallas, no Texas. Então vamos lá. Aí lembrando, pessoal, que no final do desafio eu vou desafiar mais dois canais aí, tá? Eu deixei o link do canal dos caras aí na descrição e no final do vídeo eu vou falar quem são os canais desafiados aí, beleza? Vamos lá. Deixa eu começar esse partida logo. Brasil e Portugal. Ah, olha o primeiro gol saindo. Caramba, cara, eu não acredito, mano. Eu jogo muito mal o futebol, pelo amor de Deus. Eu jogo muito mal o futebol, pelo amor de Deus. Ah, olha o segundo gol. Ah, olha o segundo gol. Ah, olha o segundo gol. Ah, não. Toma dele. Chega um nele. Ele chega... Goal! Dois a zero já, ó, nem dez minutos de jogo tem. Corre! Corre! Semano ou nível do cano, viu? Oh, ele's been taken down. That'll be a free kick. Number 10. He's one of the best in the world on a free kick. Like everybody on the edge of their seats. They've been waiting for an opportunity just like this. Ah, vamos lá. He had the shot, but a little too quick on the release. Bola pra frente. Corre! Isso. Pega a bola. Ah, tênis. Toma bola! Alguém! Mano, quase... Quase o terceiro gol. They need to stick to the basics. Will he play it short or go right into the box? Ball at the near post. Oh, no, 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 no. He cuts out the pass. Number seven! Number four. Beleza. They'll get a corner kick out of this. Big opportunity here. Ah, não! Não era apertar a bolinha! Caraca, mano. Ferrou! Let's take another look at that one. 3x0. Oh, he cuts it off. Corre, um. Pô, mano. 4x0, não. Great reading. Number 11! Ah! Number 11! Number 5! Ah, não acredito. Tira a bola daí. Vão fazer mais fake isso não. I'll throw in here. Pega a bola. Number 6! Muito bem! Ah, não! Corre, corre, corre! Deixa cair não! Corre, corre, corre! Deixa cair não! Chega um! Chega um! Ah, corre na bola! Ah, corre na bola! Isso! Ah, mais a bola deles! Opa! 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 Caramba! Tá na bola dele! Isso! Alguém tira essa bola daí! Opa! 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 Que chame a bola dele! Não! Que papel! Toque o pau! Lito! Lito! Chega um! Jrio! Lito! Foi counted! que vai chegar não vai chegar número 6 número 7 chega um vai 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 número 11 número 9 tira a bola daí isso vai um número 7 conectando em passos isso pega um sentado com a minha a bola não sai do meu campo só fica no só fica no campo meu aqui não vai para o campo adversário nem aburdoado dificilmente vai olha que droga olha que droga aí número 1 o primeiro tempo já foi vamos ver pro segundo o score levar mais cinco gol agora e o segundo caramba caramba mano pega a bola pega a bola pega a bola isso tira tá bom tá bom tá bom pelo menos tempo vira esse campo aí isso isso putinha no adversário isso corre um tem 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 Ah! Quase! Pega a bola! Isso! Tira a bola daí! Vai! 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 Ah! Não! Gente, o mais perto de chutar gol que eu vou conseguir é isso aí. Não vou conseguir mais do que isso. Vai vendo. E a máquina pressiona. Cara, que chute ignorante. Não precisava isso. A narrow escape for the defense. He's wondering what happened to that shot. Takes it away. Now, how will they attack? Number 9. Cara, isso é chute. Pega a bola aí. That's put into touch. Here's the cross. Another attack breaks down. He interception with his head. Number 8. Ah! Tomou a bola. Isso. Pega a bola de volta. Pobrinho. O que ele vai fazer com isso agora? Isso, o goleiro. Oh, louco. Não foi nada ali. Não foi nada ali. Pega a bola de volta. Pega a bola de volta. Nossa, mano. Chute ignorante. Quase. It's got to hurt to miss a chance like that. Ah! One, two. Portugal. Ah, não. Portugal de novo. Tira a bola daí. Nossa, cara. A máquina não dá chance. A score é 0 to 6. Brasil. 6. Número 11. Número 2. This will be a throw-in. Isso. The referee getting ready to blow this one to a conclusion. Caramba. Number 9. Acabar 6 a 0, quer ver? He breaks away. Downfield it goes. Caramba. They pass it around. Nossa, mano. This is a corner kick. 88 no segundo tempo. What a shame. They could put that one in. Incredible opportunity. Big opportunity here. He shoots. Isso. Não. They escape with a corner. Era pra chutar pra trás. Ah, mano. O pênalti no finalzinho do segundo tempo. That's a trip. Here's a big opportunity to tie the match. Defendeu ainda. Tira a bola daí. Vai, vai, vai. Caraca. Defendi o pênalti, mano. Pica pra frente. Vai. Isso. Ah, já era, gente. Gente, que papelão. 5 a 0. Mas foi que deu pra fazer no nível mais difícil aí, tá? Eu sou o Bob Lee. Obrigado por assistir a nossa ação de soccer no ESPN. Ah, não. 6 a 0. Não foi nem 5. Bom, pessoal. Então, os times que eu vou desafiar aí. Melhor, os canais, né? É o Diego aí do canal Velha Escola. E também o Jerônimo do canal Mix da Gamer. Vou deixar o link dos caras aí na descrição. Aí, quem quiser acompanhar os caras aí, tá? Em breve eles devem postar o desafio deles. E agradeço por vocês terem visto aí o papelão meu no futebol aí, beleza? Então, pessoal. Até o próximo vídeo e falou!